Novos critérios para fiscalizar municípios que recebem recursos da União. A Controladoria Geral da União anunciou hoje a mudança. A iniciativa faz parte do Programa de Fiscalização de Entes Federativos, Estados, Distrito Federal e Municípios. O programa que existe desde 2003 sofreu algumas alterações. Agora ele será realizado por ciclos. A expectativa da Controladoria Geral da União é que pelo menos um ciclo novo comece a cada semestre. Antes, não havia periodicidade nenhuma na escolha dos municípios que receberiam a fiscalização do programa. O primeiro ciclo começa já nesse semestre. Em dezembro, um relatório será encaminhado aos ministérios que transferiram recursos aos 45 municípios que serão avaliados. A principal novidade dessa reformulação do programa está na implementação da chamada Matriz de Vulnerabilidade, que pontua os municípios que têm mais fragilidade na efetiva aplicação dos recursos públicos. A escolha dos 45 municípios que vão participar desse primeiro ciclo do programa foi feita de acordo com esse critério. Antes, a escolha era feita exclusivamente por sorteio. Foram definidos 12 indicadores que consideram as dimensões de desenvolvimento econômico e social dos municípios, a materialidade, ou seja, quanto de recurso público foi aplicado nos municípios, critérios de transparência, se o município tem a transparência como prática, e critérios de controle, que consideram, por exemplo, as denúncias recebidas pela Controladoria, quanto tempo esse município não é fiscalizado. Cada um desses indicadores recebeu um peso e uma pontuação, e aqueles municípios que tiveram maior pontuação foram selecionados dentro de cada estado para serem fiscalizados dentro do que nós chamamos de setor 1, que inclui as capitais. Os municípios que serão fiscalizados nesse primeiro ciclo receberam, de janeiro até agora, mais de R$ 9 bilhões do Poder Executivo Federal. O ministro da CGU explicou ainda que o método para o sorteio não está excluído, mas considera o critério de vulnerabilidade mais eficiente. O sorteio é 100% aleatório e não incluía grandes municípios e as capitais. Agora, nós colocamos todos os municípios, sem exceção, numa matriz, e identificamos aquelas que poderiam ter um maior potencial de problemas na aplicação dos recursos públicos nas políticas a que eles se referem. Ao identificar um problema, um processo administrativo é aberto e encaminhado para que se tome medidas para corrigir o desvio do dinheiro. As prefeituras selecionadas já estão sendo notificadas sobre a visita dos auditores. E em cada município, eles examinam contas, fazem inspeção de obras e conversam com a população. A lista das 45 cidades que vão ser fiscalizadas está disponível em portal.in.gov.br.